Abertura O nosso giro com o Mr. Friend nos leva a mais uma viagem pelas belezas de Portugal. O tour sai de Lisboa rumo a Fátima. Ao nosso lado, a guia Filipe Luiz, que pelo caminho nos fala da herança cultural e arquitetônica, dos lugares por onde vamos passar. A maior parte das casas tem o amarelo à volta das portas e das janelas. De Fátima, seguimos para a batalha. O Mosteiro de Santa Maria da Vitória, mais conhecido como Mosteiro da Batalha, é patrimônio mundial da Unesco. É um local também muito conhecido pela famosa Batalha de Aljubarrota em 1385, quando o Reino de Portugal venceu o Reino de Castela. Portanto, é um lugar muito importante na história. Exatamente. E foi nesta batalha que as tropas portuguesas venceram as tropas castelhanas e o Reino de Portugal permaneceu independente. As tropas foram lideradas pelo general D. Nuno Alves Pereira, estamos a ver aqui a sua estátua, em nome do rei, D. João I, que então, quando ficou rei, mandou logo construir este mosteiro, que é o mosteiro mais emblemático do estilo gótico em Portugal. E D. João também foi enterrado aqui. Exatamente. Nesta parte nós vemos aqui a Capela do Fundador, onde temos o seu panteão, o túmulo do D. João I com a D. Filipe de Lancastro e todos os seus filhos, nomeadamente o infante D. Henrique, o navegador, o impulsionador dos descobrimentos em Portugal. Antes de continuarmos a viagem, a gente faz uma paradinha aqui em Alcobaça, para visitar o mosteiro e também conhecer um pouquinho da gastronomia local. O que a gente vai experimentar, Felipa? Vou experimentar aqui o prato típico de Alcobaça, o frango na pucara. O mosteiro de Alcobaça é a primeira obra plenamente gótica erguida em solo português. Em 2007, o mosteiro foi eleito como uma das sete maravilhas de Portugal. O mosteiro de Alcobaça, que foi construído no século XII, e é muito conhecido também porque dentro temos os túmulos do D. Pedro e da Dona Inês de Castro, uma das mais conhecidas histórias de amor de Portugal. Vamos então visitar? Vamos lá então! O nosso tour continua, agora seguimos para Nazaré. A vista da extensa praia de Nazaré impressiona. Nazaré foi a última cidade por onde passou Vasco da Gama antes de fazer a descoberta do caminho marítimo para a Índia. Nazaré é uma típica vila de pescadores, que tenta preservar características e costumes locais. Deixamos Nazaré para conhecer o último destino deste tour do Mr. Friend. Agora vamos conhecer a Vila Fortificada de Óbidos. Então, a palavra Óbidos vem do latim, da Opidum, quer dizer cidade fortificada. É isso mesmo que Óbidos é. É uma vila muralhada pelas muralhas de um castelo. E terminamos o nosso tour com o Mr. Friend, com a famosa ginginha de Óbidos no copinho de chocolate, que é bem típico, não é isso, Filipe? Exatamente. Um brinde. Um brinde. Muito obrigada. Até a próxima. Saúde. Até a próxima. Saúde. No próximo giro, vamos desvendar outros segredos de Portugal com o Mr. Friend. Não perca. Até lá. Depois do intervalo, vamos conhecer o famoso hotel La Mamunia, em Marrakech. Alo, vamosisés. em Marrakech. Agora,RE+. Em Marrakech. Em Marrakech. Nós! Tchau, tchau.